E vontade de ter você Passar fogo sobre a mesa E eu não resisti Eu vou sair de vergonha Eu vou voltar a viver sem você Minha vida vazia, sem graça Como um dia sem som Eu saí de vergonha Eu vou voltar a viver sem você Amor, eu te esqueço, só um segundo Por causa do trabalho que eu não vou Direto, eu me curto só de você Eu estou apaixonada Como um dia sem som Eu vou sair de vergonha Eu vou voltar a viver sem você Minha vida vazia, sem graça Como um dia sem som Eu saí de vergonha Eu vou voltar a viver sem você Nada é minha Só minha vida vazia, sem som Perdida